Oi boa tarde pessoal aqui é preto vai falando olha e bota cerâmica aqui nessa casa aqui aí deixa que ela tá toda cheia de rachão porque o homem que botou essa janela que essas portas não botou vida aí deu várias dilatação aqui ó aí o que foi que eu fiz vou fazer aqui uma viga fina aqui uma meia viga que chama e a meia viga que eu falo essa daqui ó três ferro aí eu botei ela aqui ó eu tirei um furo de um bloco eu tirei um furo de um bloco vou botar ela aqui aí bota tava e concreto porque porque se eu arrombar de um lado a outro a casa caía porque não tem nada para segurar ela e eu também dela ó o tamanho muito grande a essa amiga aqui fica muito seguro três três oitavos e o que peguei uma barra de pé de estribo e cortei de 15 por 15 e botei aqui ó ele porque ela tem 15 por por quê porque tem que ter capa de concreto de um tanto lado quanto do outro aqui vou botar ela aqui e e depois de pronto eu vou também fazer outro vídeo mostrando depois de prontinho quando eu tirar sabe quando o pé enchendo é isso aí E aí E aí eu tô enchendo aí a viga aí que eu fiz o vídeo nesse caso tô enchendo tem que ser enchido desse jeito aqui mesmo e pouquinho aqui ó você vai você vai botando aqui ó aqui tá uma massa muito forte aqui tá dois balde areia um balde cimento e um balde grito eu não botei mais brito porque o espaço aqui é muito apertado você botar brito ficou aí o que você vai pegar a fradeira aqui ó sempre usa fradeira para vibrar nos conflitos quando eu tô fazendo porque ó esse ferro aqui na meia lua aqui ó aí ele faz com que vibra aí ó o concreto vai descer aqui ó ó ó E aí E aí E aí E aí eu fiz esse buraco aí já para para poder encher ela aí na hora que eu vivo com a furadeira aí o que eu faço aqui vai assim e vai assim eu comprei não tá muito aguardo aí tá meio duro porque o concreto tem que ser meio duro quanto mais ele duro o melhor recomendação da engenharia eu não estudei para quem é o dinheiro desistir então eu sigo o que ele disse o que ele manda eu parackeir ó aí ó ó aí ó ó aqui você pensa que tá cheio né se você não virar você pensa aí tá nesse aqui tá pronto achei cheio nada mas você dá vai comprar é isso aí valeu aí pode ir lá pegar a primeira vez